Tem mais dois churras, ô Mateus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Churras? Pode jogar. Ah, eu tomei, velho. Como que do nada tomei o mais seis, cara? Como que do nada, velho? Tá ligado que eu tô sendo atuação aqui total, né, Aquário? Ah, claro. Mas não é. Se fodeu, Aquário! Porque eram minhas as cartas, sei que você não tem. Esse é o problema do 7-0. E o Mateus tava com uma mão mó boa e já saiu gastando meu jumping, tá ligado? Filha da puta. É você que trocou com ele, né? Eu vou pegar de volta, foda-se! Mas pega, eu vou ver o que é com chuvas, tá ligado?